Com quem então caiu na asneira de fazer na quinta-feira 26 anos, que tolo, ainda se os desfizesse, mas fazê-los não parece de quem tenha muito miolo, não sei quem foi que me disse que fez a mesma tolice, aqui o ano passado, agora o que vem, aposto, como lhe tomou o gosto que faz o mesmo, coitado, não faça tal, porque janos que nos trazem, desenganos que fazem a gente velho, faça outra coisa, que em suma não fazer coisa nenhuma, também lhe não aconselho, mas janos, não caia nessa, olhe que a gente começa às vezes por brincadeira, mas depois se se habitua, já não tem vontade sua, e falos, queira ou não queira.